Olha que multidão, olha que exército, isso pra mim, ora imagina só, por mais que a gente veja milhares, milhares, não pode faltar ninguém na volta, a falta de um é a falta de milhões, não pode faltar ninguém na volta, hoje, certo, ninguém, nem vocês aí que estão doido pra não voltar, esse barato vai cair aí, chá de plástico, tá vendo que é de plástico, é de plástico, aprendeu a voar, né, grão, ah não, já inventaram máquina de bater foto, os caras pegam a sua imagem aí, faz assim, traz pra cá, agora ensinar a preto voar, ainda não inventou, nem nadar, né, moleque, nem nadar, mas não dá, mas correr, jogar bola, é foda, né, e fazer várias fitas também, falar, estive ontem de noite aqui, na madrugada, é, eu sou da rua, certo, eu tô nas ruas todo dia, muitas horas do dia, eu vi muita covardia nas ruas do centro ontem, muita covardia, todo mundo fala da polícia, todo mundo fala do sistema, mas eu vi vários malandros ramelando ontem no centro, se roubando, se sapeando, se agredindo, se desrespeitando, houve dez manos roubando o mizuno do moleque, todo mundo com a mesma cara, vestido parecido, os malandrão roubou o mizuno do moleque, vai voltar pra quebrada dele, mais pobre, vindo, aquela poles daquele o inmizuna, novecentos pau, novecentos, novecentos, quem ganha novecentos pro mês, aí levanta a mão, quem não ganha porra nenhuma, levanta a mão, Dona Hélida O nosso povo está dizendo que está desempregado É isso mesmo? 99 está sem trabalhar aí? Ou vocês estão zoando? Quem está desempregado levanta a mão aí? Puta que pariu Me arrependi de perguntar Impressão essa noitinha Por que? Irmãos A gente tem que se capacitar, é isso? Temos que aprender um pouco mais? Será? Será? Será que o montão está acelerado E o ensinamento que nós recebemos É do século XIX? No começo do século XX Tiradentes de um projeto De liberdade para o Brasil Mas não tinha projeto de liberdade para os pretos Vamos Tem vários estados A gente tem que se capacitar, amor Hoje em dia Precisa de gente de parada Precisa de gente de parada Não de malandrão Sem falar do século XIX Tudo, 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 tudo vai Tudo faz de mal Lá não vai Vamos arrebentar o mundão Tito grande é lente Dezoito milagre Quero canso na vontade Encontra a mão De louco a mochilão O venta branco e vijão Vai entrar no ar Que é pra abrir nossos caminhos Pobre a diabla Eu tenho tentação Pode rir E na noite já acredita na confessa Que é só pessoal de tempo Confrer no sofrimento O brinde dos guerreiros É porque eu já recuo Aqui só faz peso na terra Te uzor Tira o jogue Você que é O globo contra a guerra E eu não era assim Eu tenho ódio Eu tenho pra mim Fazer assim Música 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 Música